Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sandro. E eu sou a Thay. E hoje a gente vem comer a nova costela do Outback. Quer dizer, é a nova pra gente. É uma costela que voltou pro cardápio agora e como a gente não provou ainda, pra gente é uma novidade. Dá o plane e vem com a gente. Finalmente a gente já chegou. Estamos super ansiosos pra experimentar esse prato de costela. E já comemos um pedaço. Já comemos um pedaço. Aproveitamos pra gravar um Reels. E gente, não tem pão mais saboroso. Não tem manteiga mais saborosa. Vou cortar mais uma pra mim. Porque abriu apetite, né? Vamos lá. Ai, que delícia. A música tá alta, hein? Eu acho que tá mesmo. Vamos lá. Já não tá mais quentinho. Não tá mais quentinho. Mas a manteiga vem com temperatório ambiente, então ela tá mais derretidinha. Então tá gostoso. Aí, ó. Saúde. Coca, coquinha com gelo de limão. Da Thayane. Vocês já decoraram, né? Tá muito bom. Mesma coisa de sempre, mas sempre bom. Sempre muito gostoso. Vocês já decoraram, né? Esse negócio da bebida. Quando a gente não pede o suco, a gente vai refrigerar. Vocês já sabem a ordem aí. Vou deixar um comentário fixado. Espero aí que quem é inscrito fiel que vai saber a ordem. Vou deixar aí que eu quero saber o que vocês vão falar. De quem quer quem. Tô cortando meu pedacinho aqui de pão australiano. Porque eu sempre falo italiano. Verdade. Toda vez. Esse pãozinho é bom demais. Meu Deus do céu. Suculento, né? Olha. Bem salgada. Você pegou a parte salgada? Eu não peguei muito, não. Bem salgadinho. Top demais. Pãozinho de outback. Não tem o que falar. Muito top. Agora esperar chegar a costela. Tão ansiosos demais. Ela voltou agora pro cardápio. É verdade. E a gente não provou ela ainda. Então pra gente é nova. Então vamos provar, cara. Tá, chega agora. Chegou a rainha. Olha que linda, gente. Costela desfiada, empanada, com molho de queijo e bacon. Tô salivando. Eu também, só de ver. E pedimos aqui também, ó. Um picanha, dome oil, dome oil. É. É, picanha com cebola, bacon e o molho dele. Gente, esse daqui, esse daqui é top dos tops. Já comeu esse? Batata frita. Já? Eu nunca experimentei esse. Essa batata aqui, gente, olha que linda. Rusca, salgadinha. Top demais. Vamos experimentar, olha. Ah, e aqui a gente pediu, tinha o direito ao acompanhamento, a gente pediu purê. Mas mental purê deles, nunca comi o purê deles. Você comeu? Não, nunca comi. Como que não? A gente queria até pego a sopa, né? Mas só tem sopa de cebola, eu quero a de batata. É verdade, a sopa de cebola. Então a gente pediu um lanche mesmo. Eu achei que vinha maior, logo de início. Eu achei que vinha maior a costela. Pelo tamanho da normal, né? Mas é porque é sem osso, né? É desossada. É, acho que faz uma diferença. Vamos lá, olha. Vamos provar isso aqui, gente. Ela empanada. Nossa, olha esse pontinho. Olha. Tem queijo embaixo também? Tem, tem queijo de dentro. Gente, olha isso aqui. Olha dispensar os talheres. Tá desmanchando. Olha isso aqui. Dá um close aqui, ó. É um bonito ponto dela. Tem gordurinha. E aí, amor? Meu Deus. Nossa. É muito bom. É? Gostou? É diferente da normal. É, porque sem barbecue deve dar muita diferença, né? Dá bastante diferença, hein, barbecue. Mas tá muito bom. Tá? Uhum. Nossa. Olha. Olha isso, gente. É muito queijo. Eu sempre tive vontade de experimentar essa, mas como tinha saído do cardápio, o lugar que voltou. Uhum. Nossa. É macia? Suculenta. É bem charcada. É empanado, queijo, né? É bem crocante. É macia por dentro. E é costelinha. Delícia. Sensacional, gente. Muito bom. Você se vende? Muito bom. Não é apimentado. E o bacon? Pegou bacon? Uhum. Ah, o bacon é só pra dar um tchanzinho, né, mãe? É porque aqui é cheddar e bacon, né? Chama muita atenção. Já virou um clássico. Sensacional. Vou agora experimentar o purê, ó. Tá bonito, hein? Parece que tem pedaços. Eu gosto de purê, assim. Um pedaçudo? Um pedaço. Nossa. Temperadinho? Uhum. Nossa. Muito bom. Acha que combina com a costela? Vou pegar um pedaço da costela. Vou pegar um pouco de purê. Cimenta. Muito bom. Hum. Sensacional. Gostou? Hum. Acho que nós não vamos aguentar tudo. Você acha? Mas, gente, é muito saboroso. Muito top. Amei. Já corta pra mim, por favor. Olha isso aqui, amor. Olha esse pedaço. Lindo, né? Olha. Bacon, né? Vou pegar o rapaz e o bacon aqui, gente. Vamos lá. Partir lá no meio. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Nossa. Não veio nada com a costela. Ah, peguei e perdi a costela. Ó, queria mostrar pra vocês o fundinho dela empanada com queijo. Top, né? Gente do céu. Falta um barbecue, não fala? A gente é apegado, eu acho, ao sabor da costela como barbecue. Mas você percebeu que tem o sabor da costela característica do outback? Você sabe o que é do outback? É. E o tempero da costela, acho que ela era marinada, não sei. O tempero é muito saboroso. Aí junto a suculência macia e do queijo, com a crocância do empanado. E aquele salzinho a mais que dá do bacon. Pelo amor de Deus. Ó, vou pegar mais um pedaço aqui, ó. É infarto atrás de infarto. É infarto atrás de infarto, porque ó, ela tá... Empanado, bacon, queijo. E aí? Gostou? Papíssimo. Sensacional. Muito bom, né? Muito bom. E o purezinho? Vou pegar o purê agora. Eu amo o purê assim. Foi um acerto, então, a gente ter pego o purê. Hum... Bom, não é? É com casca. É rústico. Ele é ardidinho. Não senti, não. Eu gostei. Diferente. Não tem aquele cheiro, aquele... Aquele gosto de manteiga e creme de leite, sabe? Tem gosto de batata. Acho que é batata pura. E ele tem casta. Gente, topa. Combina com a costela? Vamos provar agora com a costela. Gostou? Deixar tudo mais unificado e aveludado. Muito bom. Sugestão que quando vocês virem experimentar, peçam o purê. Tá? Mas, em contrapartida, a gente também quer batata, fica de lado. E aí, o que você achou da costela em si? Sensacional. Eu achei nada muito forte. Não tem um sabor extremamente presente, que, no caso, é a costela com o molho barbecue. Mas eu achei sensacional. É... O mix de texturas dela é sensacional. E o bacon vem aqui pra dar aquela... Aquela finalizada com chave de ouro no sabor. Ó, muito top. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Ó, eu vou ser bem sincero. É muito... Olha isso. Olha o tanto de queijo embaixo. Ela é recheada com queijo também, além da cobertura, né? Olha isso aqui. Pra ser sincero, eu acho que não vale cem reais. Eu acho que é um pouco caro. Você acha? Acho que tinha que ser uns oitenta reais. Se bem que dá pra dividir, né? É. Pra pegar pra dois. Mas eu achei um pouco caro. Porque a costela em si, a costela com barbecue, sai setenta e nove, né? Se eu não me engano, é. Achei um pouco caro. Hum. Mas é muito bom. Gostoso, né? Muito. É suculenta. A costela por si já é suculenta, né? Mas ela é... Desmanchando também. Outra coisa que eu acho... Eu acho que... Com barbecue, desmancha mais. Ah, sim. Não é? Por causa do osso também. Porque cozinha defumando, né? É. Isso aqui, quando deve empanar, sei lá. Ele precisa... Ele não pode cozinhar muito, senão passa do ponto também, né? Imagina, desmanchando depois do empanado, não dá. Ela tem que ser cozida pra poder tirar o osso, mas também não pode ser de passar do ponto. Hum. Mas é muito bom. Gostei demais. Muito bom, né? Olha isso aqui, gente. Eu acho que com o barbecue... Olha esse queijo, é lindo. Agora eu senti mesmo. Um gostinho apimentado e o sabor da costela. Sentiu? Eu acho que com o barbecue, isso aqui, tipo, chuchá... Uma porçãozinha, né? Nossa, fica sensacional. Uma combuquinha do barbecue. Nossa, muito bom. Aqui tá melhor do que a ponta. É, o meio, né? Uhum. Tem a paz do meu de queijo também. E aí, gente? Vocês acham bonito? Gostaram? Atingiu a expectativa. Eu também achei. Hum. Muito bom. A combinação com o purê também bateu certinho. Top. Ficou melhor que batata. É verdade. Não ia ficar tudo crocante. Exatamente. Bora, chegou a vez de experimentar esse hambúrguer aqui. Que eu tenho certeza que eu não vou conseguir dar uma mordida inteira. É do tamanho... É do tamanho da sua cara. Olha o pão. Olha o pão. Que lindo, gente. Lindo, hein? Nossa. Deixa eu dar um close aqui, não? Não. Olha aí. Olha isso. Hambúrguer, queijo, bacon e cebola. Manda bala. A gente provou o último, né? Foi de camarão. Eu já cheguei a experimentar uma vez o de costela. Vem costela desfiada. E aí? Prado. Ai, meu Deus. Olha, consegui morder tudo. Uhum. Tem muita coisa na minha boca. Nossa. Gostou? Maciez do pão. Sente aí a comida. Vai imaginando assim comigo. Fecha o olho aí. Fecha o olho não. Assiste nós. Mas vai imaginando comigo. A maciez do pão. A crocância do empanado da cebola. A cebola suculenta. O bacon. O sabor bem presente do bacon. A carne e os molhos com queijo, gente. Pra englobar tudo. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Olha esse bacon. Queijo tipo emmental. Bom. O molho sensacional. Dá mais uma mordida aí. Vamos lá. Cebola. A carne e os molho sensacional. 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 Muito bom. Top. A união dos sabores é sensacional. Explode na boca. E tem aquele leve apimentadinho do empanado da cebola. É característico do hot rack. E a batatinha. E a batata. Batata eu já comi algumas. Mas é como eu sempre digo. Batata de verdade. Com tempero. Não é só sal. Ela é temperada. Tá salgada. Você achou? Um pouco salgada. Tem umas que tá bem salgada mesmo. Que fica tudo. Ó. Fica no dedo. É. O salzinho. Mas tá gostosa. Não tá encharcada. Mas também já não tá mais quente. Macia por dentro. E rústica cheia de casca. Não tá mais quente, gente? Porque a gente comeu a costela. É, não. Chegou quente. Não tá mais quente. O lanche ainda tá, viu? Dá, né? Tá. Muito bom. Ó o que eu vou fazer. Ó o que eu vou fazer. Ah. Não bom? Não bom. Muito bom. Sensacional. Pedi ketchup. Chegou aqui, ó. Antigamente. Pediu o que, amor? Ketchup. Antigamente vinha o tubinho da Heinz. De causa da pandemia, né? Todo mundo fica pegando. É verdade. Pra ver aqui. Ketchup. Batatinha. Bom demais, gente. É Heinz. Heinz, hein? Ah, dá pra ver pela coloração. E o gosto daí é... Bom demais. Hum. Vamos provar agora. O que sobrou do coitado do lanche. Ah, eu nem comi tanto assim, vai. Vamos provar. Cebola, 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 cebola. Aêêêêêê. Meu Deus doce, cara. Bom? Isso aqui é bom, hein? Hum. Sensacional. É muito bom. Uma das outras vezes, acho que o coitado é o melhor. Você achou? Eu nunca comi pra poder comparar. Eu acho que tinha mais molho antes. E não tava tão bem passado, né? Então... Dá uma diferença, né? Ele fica mais suculento. É. Mas tá muito gostoso. É um lanche enorme. Muito saboroso. Vou pegar um pouco de batata. Passar pro lanche. Vocês já sabem, né, gente? Eu sou... Sou ketchup especialista. A gente pediu hambúrguer e a gente achou não ser suficiente a costela. Mas só a costela dá... Dá pra passar. Opa! Piente ainda. Ela é bem temperada, né? Então... É. É, frita fica pesado também. Muito bom, gente. Como sempre, gente. O cutback é arrasando. Muito bom. Aí, gente. Sobrou... Estamos aqui levando. Aqui já tem um pouquinho. Aqui tem mais um pouco. Sobrou bastante. Sensacional. Deu tudo muito... E aí? Como é que foi a experiência? Tudo muito top. Muito gostoso. Muito saboroso. Eu já amei a costela. A pergunta que não quer falar. Bate... Vou focar em você. Bate ou não bate a costela com o barbecue? Eu acho que não bate. E é sincera. Não bate? É porque eu tô acostumada com o sabor do barbecue. Pra mim, bateria se viesse uma porçãozinha do barbecue. Pra mim, também, não bateu a costela. Não bateu. O batalha falou. Se tivesse... Se tivesse um potinho com barbecue, gente, ia ser excepcional. Sensacional. Mas, infelizmente, não bateu. Eu gostei muito. Mas, não bateu. Não é igual. Eu também achei um pouco caro. Eu ia falar agora pra você e o preço. É. Opa. Pode. Deixa eu pagar a tua. 174 militações em serviço e com serviços R$ 195,22. Tá bom. Posso receber serviço? Muito obrigada. Você perde na nota? Não preciso. Crédito ou débito? É débito. Débito? Deu R$ 195,00. A costela e o hambúrguer. Só isso. E as duas bebidas. E a aborjeta. É. Eu achei bem caro. A costela, acho que não vale R$ 100,00. Mas, tá bom. É padrão outback. Padrão outback. Dois refil. Então, enfim. Não bate a costela com barbecue. Eu voltaria pra comer. Acho que não. Não pediria novamente. Mas, se eu tivesse com muita vontade. Exatamente. Mas, se eu voltar isso aqui, tem muito mais coisa pra pedir. Acho que a costela não me preferiria muito tão. Mas, a nota de 0 a 10 foi 9, 8,5, 9. Foi. E você, dá a sua nota. Eu acho que eu fico com... Com oito e meio também. Porque é tudo muito característico do outback. Mas, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Não sei se é só o barbecue. Não sei. Mas, acho que falta alguma coisa assim. Ficou pesado. O preço também ficou... O preço, eu achei que... Salgado. É salgado. Pra uma costela. Vocês viram aí, todo mundo. É um tamanho, assim. Que, nossa. Se você vem com fome, eu tenho certeza. A gente falou assim... Ah, se a gente tivesse pedido só ela... Se a gente tivesse pedido só ela, a gente teria consumido ela inteira. Mas, eu não sei se tivesse... Teria matado a foto. Você vem com muita fome, assim. Tipo, a gente não toma café da manhã. Então, você vem com muita fome, assim. Eu não sei. Se acabar com ela... É, eu acho que também... Fica o questionamento. É, de gosto, né? Vale experimentar. Vale experimentar. Se você tiver com vontade... Se você beber bastante refri, eu refio sem. A gente bebeu um litro e meio, né? Então, fica o questionamento. Se tiver com vontade, vem na tua vontade. Talvez você goste mais que a gente. É verdade. Então, o vídeo foi esse. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente gostou, mas... A gente gostou, mas poderia ter sido melhor. Eu poderia ter sido melhor, também acho. É verdade. Mas o hambúrguer estava excelente, gente. Se você quiser vir comer o hambúrguer. E a gente vai gravar aqui, em busca do hambúrguer, do hambúrguer perfeito, né? Isso, é. A gente está criando essa playlist aí. Vocês vão assistindo com a gente. Se você não assistir o último vídeo, o card vai estar aí do hambúrguer perfeito. A gente foi no Big Jack, né? Isso aí. Deixa o comentário aqui, sugestão de vídeo novo. Tanto em busca do hambúrguer perfeito. Algum prato aqui do Outback também, que vocês não têm experimentado. Então, deixa o comentário aí. Não se esquece de deixar o like, tá bom? Comenta se você já provou essa costela. É verdade. Se você provou ela uma vez anterior. Se provou agora aí, nesse lançamento dela de novo, né? Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima. Caduamos de comer e onde estamos indo para pegar a sobremesa. Sorvetinho.